Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, vim trazer um conteúdo muito divertido para vocês, bem interessante Primeira vez que gravo, já gravei outras versões dela e vocês vão entender o que eu estou falando Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, a gente tem vídeo todo dia de Zan19 Eraio de Brasília Todo dia eu tento trazer um conteúdo para vocês diferente, todo dia a gente vai atrás de algum trem diferente para mostrar para vocês Para ajudar às vezes quem quer comprar, quem quer vender, a gente também às vezes anuncia algo através do Race67 E nós temos um projeto da Silverado que já está sendo finalizado, pode ser sua por apenas R$50 Então clica no link que está no comentário fixado ou na bio, o que é a bio? Muita gente pergunta É a descrição do vídeo, então vai estar lá o comentário, é só você clicar, seguir o passo a passo Que você vai conseguir comprar o seu número por apenas R$50, você pode mudar a sua vida Pode ter um carro avaliado em mais de R$150 mil, comprar sua casa, ficar com ele Muita gente tem um sonho igual eu tinha de ter uma Silverado, então pode ser a sua oportunidade gastando dinheiro de pinga Beleza? Hoje a gente vai gravar essa Pajero aqui, isso aqui é muito difícil de achar Você não vê na rua convencionalmente, isso aqui nós estamos falando de uma Pajero Full 3D É a Pajero encurtada, é a Pajero um pouquinho menor Quando saia, para vocês entenderem o que eu estou falando, quando saiu a Pajero Full Você tinha a opção de comprar também a Pajero um pouco mais compacta que a Pajero Em vez de com quatro portas, comprar ela com duas portas Era quase o mesmo valor, era quase a mesma coisa, então era algo que você comprava só se quisesse Por exemplo, para quem mora em cidade grande, o exemplo São Paulo da vida Não quer ter uma caminhonete tão grande, uma SUV tão grande Comprava essa caminhonete aqui Isso aqui é um, acho que entra na categoria de SUV né Motor, acho que o melhor motor que a Mitsubishi já fez aqui para o Brasil Que é aquele famoso 3.2 Essa aqui já vem com 200 cavalos originalmente, então é um motor robusto É um carro já menor, é um carro um pouco mais compacto né Então por isso sobra um pouco mais de motor E nós estamos falando aqui de uma Pajero segundo dono com 144 mil quilômetros E dá para ver né, que ela é bem, bem novinha Foi tirado zero aqui em Campo Grande Essa aqui é da Marina, da HC Veículos Inclusive Marina, um beijo, muito obrigado Marina sempre disponibiliza conteúdo para a gente A gente vai lá na HC Direto, eles arrumam showroom para a gente Disponibiliza um carro para a gente fazer teste Então a gente sempre é muito bem tratado lá na HC E hoje eu vou mostrar para vocês aqui um baita carro para você comprar Se você quiser dar para seu esposo Ou até para você, às vezes que usa também no off-road Vai para a fazenda E aí precisa de um carro também para a cidade Um carro que não seja tão grande, bom de estacionar e etc Aí varia de valor né Isso aqui nós estamos falando de uma Pajero 1516 Varia bastante valor, eu não vou falar valor aqui Porque hoje em dia valores desses carros estão uma loucura Um dia sobe, um dia desce e etc A frente é da Pajerona Full né A gente olhando assim a gente fala Nossa é uma Pajero Full Mas ela é um pouquinho, você vê que ela é um pouquinho mais encurtada lateralmente também E quando você olha assim É que você vê e fala Caramba, ela é mais curta, ela é duas portas e etc Mas ela é basicamente a Pajero Full Que era o... Ela é na verdade a Pajero Full Que era o ápice assim do luxo da Mitsubishi na época né Essa aqui era o que tinha de melhor da Mitsubishi Do branco Pérola Que é a cor mais bonita para mim das Pajeros tá Para mim essa cor é um espetáculo Se eu consigo mostrar para vocês Olha aqui ó O reflexo Olha só cara esse branco Que coisa mais linda Vê que essa caminete não tem um detalhe cara Um detalhe, um detalhe Ela é muito, muito bonita mesmo E... Tudo de bom às vezes para uma mulher né Que não quer um carro tão grande e etc Isso aqui é o carro perfeito Ela tem... As lanternas são halógenas tá Aqui ela tem o LED presencial diurno Essa grade frontal com bumper bem bonito Sensor frontal também Eu acho essa frente da Pajero um espetáculo Um espetáculo Aqui são os limpadores de lanterna Então você aciona lá Ele rebate aqui E joga água na lanterna Isso aqui é usado bastante Como é uma plataforma de fora Então isso aqui é ideal para... Para... Temperaturas muito baixas né Então todo o fluxo de água que vem Vem um pouco água um pouquinho mais quentinha Joga para casa Para não atrapalhar a visão O gelo não toma conta da lanterna Você vê que ela tem bastante cromado né Ela é bem rica em cromado Ela tá... Essa caminhonete tem uma maldadezinha viu Que nós vamos mostrar para vocês A gente vai andar nela tá Vou fazer um vídeo Andando nela Mas primeiro vou fazer esse vídeo detalhado aqui Ela tá com... As rodas em black piano Se eu não tô enganado É aro 18 Ó... Pneu 265-60-18 Vai ser colocado um pneu maior aqui Porque foi colocado um calço De dois centímetros tá Ela tem esses alargadores também de... E assim... O alargador não é só no paralama Você vê que ele acompanha aqui Na porta também Faz com que a caminhonete Fique um pouco mais robusta Ela tem o repetidor de seta no retrovisor E por que que o... Por que que a Marina vai colocar um pneu um pouco maior? Se vocês observarem Ali na frente até que não Mas atrás Olha como ficou A caixa de roda Pro pneu ficou pequeno Então vai ser colocado um pneu um pouquinho maior aqui Ó... Olha o calço ali onde foi colocado Escape direto Ela tá piando Isso que eu achei mais massa O barulho dela ficou insano Ficou lindo Ó... As lanternas Um cristal Aqui eu já vi algumas tá Que aqui também era branco pérola Essa aqui é a primeira que eu vejo Que ela é acinzentada Assim eu vi alguns vídeos E... Era... Esse aqui era branco pérola Ó o tamanho desse porta-malas E aí vocês vão falar se é bom ou não Tá Ó... Aqui sobrou um porta-malas ainda Aqui... Deixa eu ver se eu consigo parar Essa... Aí... Ó... Você faz aqui, ó E aí você tem o compartimento aqui de chave, etc Aqui... Você rosqueia ali, ó Pra tirar o estepe É bem simples, cara A gente olha assim Fala... Meu Deus do céu Mas pra que tudo isso? Mas é bem de boa Bem simples É basicamente O mesmo sistema da Outlander Basicamente, tá? Só que a Outlander é aqui, ó Mas é basicamente a mesma coisa Aqui tem todo O passo a passo de como usar, ó Tem tudo explicadinho Não sei Para o que que é isso? Ah, aqui deve ser pro... Aqui é pra você colocar Provavelmente, deixa eu ver É isso mesmo, ó Pra colocar água Pro para-brisa traseiro Pro limpador de para-brisa traseiro Vamos lá Aqui Ó o macaquinho Originalzinho ainda Como eu disse pra vocês Esse... Esse carro Ele é segundo dono, tá? E foi tirado zero na concessionária E quem comprou foi a dona da concessionária De segundo dono Então, tipo O carro é zero, 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 zero mesmo Bem novinho, ó Aqui ainda tem um compartimentozinho secreto Tem uma peça aqui, ó Tem uns trem aqui Esse banco Vamos ver se ele rebate Em tese Em tese ele era para rebater para trás Vamos ver Não, ele só rebate para frente Tá, ele rebate para frente aqui Ó, e tem um encosto De ambos os lados também Com o porta-copo E o porta-copo com regulagem Esse aqui você consegue regular Inclusive você sobe Olha lá ele, ó Aí para você rebater Você aperta o botão aqui Aumenta mais ainda o porta-malas Eu queria saber Se ele rebate para cima Vamos ver Ah, ele rebate... Ah lá, cara Ele rebate para cima Olha o tamanho do porta-malas que fica Caramba Ah, vamos viajar em duas pessoas Olha o tamanho do porta-malas que fica Você é louco Deve dar até para tirar Você tira esse banco aqui E fica maior ainda o espaço Massa demais E é bem prático para você Desmontar, tá? E para você Voltar também Acho que é aqui, ó Onde que é agora? Tinha um botãozinho aqui Que eu não sei onde é Vamos descobrir junto Peraí Ele tem uma trava de segurança Mas nós vamos descobrir junto aqui Aqui, ó Rapaz, apanhei aí Mas descobri Você pressiona aqui, ó Você pressiona aí Esse botãozinho para frente Mas pensa no trem que é Aí, aqui travou Aí, esse aqui é a mesma coisa Você empurra ele para frente Ó Pensa no trem que eu apanhei Tá bom Aí, travou Eu achei que ele rebatia para trás um pouco também Só que, ó Mas ele não rebate Esse aqui é o máximo Então a posição dele não é Ah não Ela rebate um pouquinho mais aqui Isso aqui, vamos ver É, esse aqui é o máximo Vamos lá Vamos para a parte de dentro Bom, como ela está com o Stage 1 Ela deve estar com seus 230, 240 cavalos E aqui na parte de dentro É que está a cereja do bolo Então A gente consegue ver Já que ela é uma caminhonete um pouco mais luxuosa Até que as Tritons novas, sabe? Vamos dar uma Olhada aqui, ó O banco Tem um espaço generoso Para os passageiros Saída de som ali Todo que é apertado Airbag lateral São os de cortina, né? A chave É uma tradicional chave da Mitsubishi A Mitsubishi não investe muito em chave, não, né? Vou mostrar para vocês aqui Ar-condicionado digital De uma zona só Não são duas zonas Câmera multimídia original já vem, tá? Aqui seria o Console central Com as informações do carro, ó Autonomia Velocidade média Aí tem até tipo uma bússola aqui Elevação, cara, é muito massa Ela é bem off-road zona mesmo, sabe? A data de hoje Então vamos deixar aqui no geral Tem a temperatura e etc É Tem bastante coisa Deixa eu ver o que seria aqui Ajustar aqui Para você mexer nos Aqui é para você mexer no No console central No painel aqui auxiliar Aqui seria o painel central Né? Luzes brancas Vamos ver com onde que mexe nele aqui Aqui iluminação dele Aqui não, cadê? Onde que é a iluminação dele? Aqui Aqui é o milha Retrovisores Ó, aqui mostra o sistema de tração, tá? Tá no 4x2 normal Então 4x2 4x4 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 Deduzido 4x4 Com bloqueio Porta copo Aqui você consegue rebater para frente Dos bancos em couro Ali tem algumas que tem tipo amadeirado, né? Acho bem legal Aqui As lâmpadas, ó Foram trocadas por lâmpadas em LED Ah, aqui abre o teto Tá certo O teto dela é muito grande, ó O teto dela é um teto maior que o convencional Muito grande mesmo Agora ele abre Olha o tamanho do teto, gurizada É muito grande, cara Ele deve ser um palmo maior que o da Pagero normal Ele é bem grande Ah, ele fecha só no toque, ó Se eu quiser Não sei agora se ele tá aberto Tá aberto Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado O volante multifuncional Aqui tem Vamos ver aqui Aqui deve ser para mexer na mídia Volume, etc Aqui, ó Mexe no A visão geral da mídia Porra, a Marina tava escutando um modão O som dela é bom, hein, cara? Achei o som bom Olha os airbags Como eu disse pra vocês Teto dela é branco Aqui Luzes auxiliares pro espelho Vamos ver se tem pro passageiro também Tem pro passageiro também, ó Tem todas as etiquetas É um carro bem espaçoso Bem gostoso de dirigir Ele tem aquecimento dos bancos Ele tem aquecimento dos bancos aqui, ó A marca de câmera dela é bem bonita Bancos elétricos, tá? Deixa eu ver se o do passageiro é também Não, do passageiro não Somente o do condutor E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Tá aqui um carro muito, muito bom De se ter em pleno 2021 Se você quiser luxo Se você quiser conforto A tração desse carro É absurda A tração da Mitsubishi, né? Ela é um tratorzinho Tá aqui um mini trator Pra você que vai te satisfazer Em várias ocasiões Um carro bem legal Bem bonito Atemporal Você pode ver que nós estamos em 2021 Tem esse carro Tem aí, né? Vai Tem sete, oito anos, né? Que foi fabricado E continua O design dele Continua bem moderno É um carro bem bonito Retrolusor fotocrômico E um carro espaçoso, cara Se você quiser Se você tem família Também é um carro espaçoso Race 67 Fiquem com Deus Muito obrigado Esse aqui é o Mapagiro 3D Stage 1 Com o motorzão 3.2 Que é o queridão aí Da Mitsubishi Todo mundo gosta desse motor Você não vê gente falando mal desse motor Aquele abraço Bora gravar um vídeo agora Pra vocês na GoPro Fiquem com Deus Esqueci de mostrar O mais importante pra vocês, ó Fechou o difusor Abre o difusor Vamos lá Esse 3.2 É um espetáculo Que carro massa Agora sim A gente vai andar nele Pra vocês Esse 6.7 Aquele abraço É um espetáculo É um espetáculo É um espetáculo